Ô, peraí que é... Nossa, essa Thalia, hein, galinha, você vai ter que fazer história com ela. O EZ, você vai de EZ? Eu não tenho Thalia. Quer EZ? O EZ é God, dá pra dar ali? Mas se você quiser ir com ele, pode ir, pô. Não, vou fazer a boa, mas alguém é girudada aí também. Aí, ó, dá isso aqui, ó. Leona, boa. Descante Thalia, beleza. Acho que ficou bom o time, né? Vamos top, vamos top. Tudo é possível, fulho. Galera, só vem. Só vem que eu sou louco. Peguei. Galinha a cena, vamos batendo, família de caneco. Já, 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 já os tem. Bate o que dá. Beleza, beleza, tô gostando, beleza. Não desanima, não desanima. Ó, Truxon, foco na Truxon. Não desanima, não desanima, Arthur. Vambora, vambora, Arthur. Pega o ovo, pega o ovo. Ó, o outro ali. Cabecinha, cabecinha. Peguei, cabecinha. Peguei, 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 peguei. Aqui, 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 vai cair tomando, vai cair tomando. Aqui. Meu Deus. Ele pode? Mano, o bom é que a trocação é frenética, mano, olha. Só troca, só troca, só troca. Para não, para não. Knock, knock, knock. Que isso? Alguém tá dando penta. Knock, aqui, aqui, aqui. Caralho, para não, para não. Acabou não. Acabou não, porra. Acabou não, porra. Acabou em mídias. Ae. Ah, moleque. Mano, vai para ação minha. Olha essas maquininhas aqui, velho. Só level 3 que não é pronta aqui. Olha, eu vou aí, Arthur. Dar um Dunning nele. O cara desviando, mano, no Urf. Ae. Agora sim, velho. Estou 3, Galinho. Vou ter que voltar a base. Vai lá, vai lá, vai lá. Beleza, levamos um. Tá me vindo, Galinho? Ui. Top tá fácil, viu, família? Não sei como é que tá do outro lado. Mid tá fácil aqui, solado. Beleza. Cadê, Arthur? Me abandonou no top? Ah, o cara tá X já. Vamo embora. Vou peitar esses caras aqui então. Deixa ele vir. Meu moço. Mas aí é pica, mano. Já tô indo aí. Calma aí. Nossa, parede no meio da minha. Nice. Caramba, aqui tá fraco, hein? É Z. É roubado, viu, mano? No Urf, mano. Já gostei. Tô indo. Boa. 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 Tomar na cabecinha, doidão. É. O Galinho é main, né, velho? Galinho é brabo, filho. Tá mostrando, mano? Tomei cá, pô. Os caras aqui. Tô não vendo nada, mano. Apertei R aí, velho. Ó um ovo aqui, ó um ovo aqui. Ó. Ó, maneiro. Aí a história é outra, hein, mano. Olha lá. Oito minutos, nós já tá indo dar GG. Dá GG, dá GG, dá GG. Pera. Eu tô tryhard, eu tô tryhard. Uhu. 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 Ah, o reimeiro é muito bom aqui, mano. Ai, tomou uma bicuda, filho. Não, não. O que cê tá achando desse modo, hein, Arthur? Dá pra entender alguma coisa? Tá ótimo, mano. Tá a hora, fera. Se pegar um personagem que não é muito ruim, é fera. Top, né? O bom é que o pau tora toda hora nesse modo. É por isso que eu gosto, mano. Tô no mid, né? Tô na hora doideira. Ó, tinha o mid também. Bora, mano. Iiiiiiii, nesse. Olha lá. Querendo mexer com meus pitch. Deixa não, gari. Tá maluco? É. Dava num... Ó, vamos matar esse na fonte. Vamos matar esse na fonte. Da gente não, da gente não. Ah, eu sem graça. Fui não, não fui não. Ah, não foi o C? É o auto-attaque automático, mano. Aí é foda. Não, foi pelo chat, foi pelo chat, foi pelo chat. O cara tá tryhard, mano. Sem gracinha agora? Não, tryhard. Ó, o nosso Nivion 1 aparenta ser melhor que o deles, mano. Então no top nós já ficamos fedados lá. Marquinha, alguém já te falou que você parece um Shih Tzu? Que? Eu? O dog? O cachorro? Não, parece não, mano. Qual foi? Ah, acabei de pesquisar aqui. É, eu olhei também. Só cabecei no cachorro. Qual que é mais longe que dá pra ir, mano? Vou testar. Vou tentar também, ó. Ó, elas dão pra cair em cima dos caras, velho. Mano, legal que os caras do URF sabem que tem que top, né, mano? Ó, já caiu o morto já. E esse Grab que não pegou? Que isso? Matei o meu, família. Ó, matou o seu. Vou matar o meu também. Nossa, Vien, e esse Grab aí pra ir pro Natal? É pro Nasa, é pro Chaco. Era esse aí que era level 1, Vien? Era pro Chaco. Mata aqui, mata aqui, mata aqui, mata aqui. Não vem não, família. Boa, boa, boa. Aqui tá legal, aqui tá macetando. Eu tô segurando o Nasa ali. Beleza. Aqui, aqui, aqui. É, pô. Aqui você não deu E. Cuidado. Matei. Esse aqui nós busca também, deixa eu ver. Ah, filha da mãe. Vamos fazer uma build aqui sinistro. Ué, Saint LeBlanc, que folgada, velho. Quer matar o Nazão, Dizika? Pula na cara, na cara dele. Ah, que isso, cara. Ele é noobinho, mano. Double kill? Isso, mano. Linda, mano. Valeu pela Brava, mano. Agora que eu fui ver. Toma. Ixi, aqui ficou ruim pra você, irmão. Nossa, o Marquinha já tá 7 e 2. Marquinha mó mesmo, né? É o mínimo. Não precisa nem ter lá, não, velho. Vai, bobo. Galinho low. Gostou, né? Vou lá. Ai, mano, ele deve saber que eu tô aqui, né, mano? Óbvio que sabe, velho. Ai. Boa, Arthur. Ai, o cara vai vir cair. Nossa, velho. Caiu no conto do Vigário, fi. Ó, acho que eu mato ele na ult, ó. Se liga. Toma. Vai, mano. Vai, fi. Você vai resolver o mid lá, mano. Ah, o Nazus, mano. Que que vocês arrumou? Criaram um negócio lá no Ninho, mano. Mano, ele fica levando a torre. Quando alguém colhe, ele vaza, velho. Aqui, Marquinha, tem que fechar o C aí, ó. Ah, ele vai sentir a fúria do Ezezinho. Pega, pega. Ó esse cara, mano. É, fi. O Ezezinho da massa esse aqui. Esse cara tá rindo sozinho. Nossa senhora. Morre. Tem tempo ruim pro Arthur não, fi. Poucas ideias. É não. Vambora, vambora. Matei no R. Arthur, Arthur tá porra. Beleza. Com vocês aí agora. Beleza. Uuuu. A p**** é louco, fi. É só ir pra cima, o cavalo. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho. O louco. E esse predict, mano? Não foi na cagada? Ah, mirei nele. Ele que foi um churreto. Rapaz, ele parece que tá ignorante, né mano? Você precisa da ajuda, hein? Ai, o negócio aqui tá ruim, fi. Ó, Leblanc tá atrás. Pode vir, pai. Pode vir, mano. Tô poucas. Deixa eu ir aí ajudar os 6, mano. Nossa. O cara parece que tem 200 personagens, pô. É f***, é muita gente, mano. É f***, é muita gente, mano. Onde eu tô? Onde eu tô? Caramba, não morri, brother. Agora eu vou pegar mais um item e volto. Deu ping só. Aproveitar, né mano? Nossa. Bati e foi pro outro lado. Ih, rapaz. Perdemos? Nossa, quem? Quem que mata? Quem que mata? Ai, família. Perdemos. Quem que mata o nosso? Perdemos, perdemos. Não, eles vão mid. Perdemos. Ah, mano. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu vou fechar fogo. Eu vou fechar fogo. Aí, ó. Ó o lixo. Ó a merda que cê faz aí, Desicka. Cadê, Marquinhos? Cadê, Marquinhos? Cadê a seriedade? Vamos sair vivo, vamos sair vivo, família. Tryhard. Ó a merda que cê sempre... Cês não falou que era tryhard? F***, Marquinhos. Vamos matar o nosso? Sai. Ai, era o Junior. Mano. Mano. Cadê vocês? Mano, se morrer é GG, família. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Perdemos. Sai, Marquinhos. Sai pra lá, vamos morrer. Mano, ajuda aqui, velho. Sai pra lá, Marquinhos. Cala, mano. Tem um dragão levando os bagulhos. F***, nós, família. F***, nós, família. Vem, 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 vem. Eles tão parando meu bem, eu não consigo ir, mano. Mano, o cara tá muito tryhard, ele matava nós dois, velho. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Nossa, eu morri. É com seis agora, mano. Desanima não, família. Não desanima, mano. Give, give, save. Nossa, é o último mais difícil, mano. 40 sec pro Marquinhos, 40 sec pro Marquinhos. Meu Deus, perdemos. Pera, pera, pera. Calma, família. Vai, vem, 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 vem. Vai, vai, vem, vem. Empuha, empuha, empuha. Perdemos, mano. Não, 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 não. Perdemos, perdemos, perdemos. Cuidado pro Chaco. Pensa nos pontos da galera, mano. É o Junior, é o Junior. Vai ter que matar, mano. Vai ter que matar. Anico, 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 Anico. O que você fez? Ah, mano. Caralho, mano. Perdemos, família. Valeu, rapaziada. Brigadão. Obrigado. Eu vou ficando por aqui também. Valeu, chat. Marcos. É o Junior, rapaziada. Galindezinha. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma